Estou no canto negociando com ele. Pegue o dedo desse mano aí que a gente matou aí. Pode subir suporte, pô. Se gravou pode subir suporte. Yoga, eu não gravei, mano. Yoga, eu não gravei, mano. Meu PC é bomba, tu viu? Tira aí, Franci. Finaliza, Franci. Finaliza, Franci. Vamos matar aquele cara lá. Boa. Vamos lá. Seve sucedido Justice. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tem como cara que quase a parte dos Yeah. O que bem? Ó, alguém sai da faca e me resgata aí O cara tá matando todo mundo aí, pô Fiquei sem munição, cheguei Não, tô aqui no poço, tô aqui no poço na frente do Egito Cheguei Fiquei sem, vai me matar aqui, tá vindo aí, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, bora, bora, bora Cola aí, cola aí, tá vindo aqui forcinação, vem aqui, vem aqui Foto, cheguei Foto, cheguei